Fala galerinha aqui do canal da Camila, Rocine aqui invadindo pra gravar um vídeo pra vocês muito legal Onde eu vou trollar a Dona Camila, galera Não sei se vocês viram, mas no meu canal a Camila fez uma trollagem comigo Dizendo pra mim que está namorando outra pessoa, tá? E eu fiquei muito, muito chateado, tá? Vocês tem que ver o vídeo, ficou muito engraçado, mano E eu resolvi então fazer o mesmo com ela Eu vou invadir o canal dela e eu vou trollar a Camila Como, Rocine, que você vai fazer isso? Gente, existe isso aqui hoje, celular Celular, a gente tem tudo no celular Então eu vou simplesmente conversar com alguma menina no meu celular Ao lado da Camila e ficar falando coisinhas assim, tipo Amorzinho, vamos jantar hoje, bebê, eu te espero, vamos, vamos sim Vou passar a te buscar e a gente sai Ou então, nossa amor, que saudade de você Saudade desse teu beijo, desse teu abraço gostoso, bebê Sacou? Então é isso que eu vou fazer hoje com a Camila Eu vou trollar ela, que é a primeira vez que eu apareço no canal dela, né? Então tem que deixar muito like pra essa trollagem, ok? Se inscreve aqui no canal dela pra ela bater 100 mil inscritos, tá bom? Tá quase chegando aí E não esqueça de compartilhar o vídeo pra todo mundo E seguir a gente nas redes sociais, ok? Primeira vez que o Rocine aparece aqui no canal da Camila E hoje já começando com uma trollagem pesadíssima Deixar ela com bastante ciúmes porque eu sei Eu sei que a Camila tem ciúmes de mim, demorou? É isso aí, bora! Bom, galera, como vocês sabem, a gente tá de quarentena Eu e a Camila e resolvemos ficar juntos na quarentena, tá? É... Pra gravar vídeos pra vocês Ou então fazer live E mais ainda pela saúde das pessoas A gente não se mistura, beleza? Então, estamos aqui de quarentena A Camila tá aqui em casa Tá muito fácil fazer essa trollagem com ela É só eu de estar aqui no quarto Mandar uma mensagem pra ela vir aqui Quando ela vir a gente começa Demorou? Easy e easy Camila Depois vem aqui no meu quarto Eu quero conversar com você É... Negócio do teu canal aqui Acho que ela tá vendo filme, galera Um barulheiro de filme lá na sala Eu vou levar ele depois Hã? Fecha aí, fecha aí Quem tá vendo filme? Seu pai Meu pai Tá muito alto, né? Tá muito alto Parece que tem um cinema E você tá fazendo o quê? Conversando com a minha mãe? O quê? Falando sobre sua vida Ah, falando de mim? É Ó, por que não, né? Eu falei Você não é o centro do mundo Hã? Você não é o centro do mundo E o peitinho, tá doendo? Tá Ô, desgraçando O que você queria falar? Hã? O que você queria falar? Não, é que o João veio falar comigo aqui Perguntando... Perguntou se você não vai gravar E mandar pra ele vídeo, sei lá Ah, vou gravar Eu gravei Eu tava gravando, na verdade Agora? Não, de manhã eu comecei a gravar o parque Tem que mandar pra ele Ele falou Porque não é pra demorar muito Igual ele tá falando pra mim aqui Ah, eu vou ir rapidinho Tá E... Tá bom Pode ir embora Deixa eu ver o meu negócio Que negócio? Volta O que? Volta ele Você é namorado? Uhum A minha vez De onde você conheceu? Não conheço Ah, não Você segue ela por quê? Mas, meu Deus Você se aumenta num nível que não existe, né? Eu tô te perguntando Você se aumenta, eu tô te perguntando Isso aqui, ó Não, você começou a seguir ela agora É? Então, não, você fala Não, não Não é pra... Parei já Eu não vou Agora vai virar bagunça É, agora eu fiquei sem costas Meu Deus Ela falou da torta que eu comi Eu não Precisa Camila, estou solteiro Posso seguir as pessoas no Instagram, não posso? Ou você tem ciúmes disso? Pode, uai Eu só tô te perguntando De onde você conheceu ela Eu não conheço Então por que se viu? Você veio conversar comigo Num direct Não veio, não Não veio Não veio Cadê? Foi? Não veio Você seguiu ela antes Ela mandou a mensagem Aham, é, eu onde estou Então, sim Você seguiu ela nesse dia aqui? Segui de volta Nesse dia aqui? Não sei Vou saber Vem, a gente vai em tudo Você acha que eu vou saber? Quando eu segui Eu não sei Quando eu segui a pessoa Meu Deus Eu não sei quando eu segui ela Porque você fica investigando Não fica investigando E por que você tem ciúmes das pessoas? Eu não tenho ciúmes de perguntar Ah, não Isso não é ciúmes, então É a mesma coisa você perguntar Você tá conversando com alguém Eu vou te mostrar com quem E eu não fiz isso? Você é meu Não, você não fez Você tá mentindo Você é meu Mas é meu amigo também, olha Mas o que você acha Que eu tô ficando com a menina Não, não Precisa falar Quando for comigo eu não vou falar também Não é isso que você quer falar? Não Fala logo Fica aqui, velho O que você quer? O que você quer sair daqui? Não, eu não quero ficar aqui com você Vamos conversar um pouco Não quero Você não aguenta mais me olhar? Com o braço Então, o problema é que agora Eu tô de quarentena, né? Ah, eu não posso sair de casa Mas Qualquer coisa me liga mais tarde A gente faz um FaceTime Alguma coisa assim, tá bom? Beijo É, então É isso mesmo Você entendeu, né? Ficar de boa Mas assim É... Eu acho que amanhã Eu já vou estar de boa Já vai dar pra sair tudo Aí a gente pode ir Tomar um... Sei lá Tomar um sorvete Ou um jantar em algum lugar Você que sabe Eu não sei o que aí A gente marca Hã? O que? O que você quer saber? Nossa, eu não vou saber mais nada Eu sou vindo agora Minha amiga Que amiga? O que? O que você quer saber? Pronto Por que eu não posso saber de nada? Ah, Camila Ah, se fosse o contrário Você nem queria saber Deixa eu ver aqui Você não vai ver Por que eu não posso ver? Porque você fica brava, né? Pior Fala, João Felipe Pera aí, para te falar agora Eu vou ficar brava com você Para de falar, Piquela Por que? Ô, Camila, caramba Eu tenho que mandar um áudio aqui Pera aí Para Deixa eu ver Ai, tá doendo Deixa eu ver Para, véi Que vazão de privacidade é isso aí? Ah, é? É, lógico que é Ai, o que você faz comigo não é? Não Tá É... De qualquer forma Vem então Eu passo aí te buscar A gente pode ir lá O que é, véi? Deixa eu ver Ô, Camila, vai te ver Eu não consigo mandar uma ótima menina Que você vai ficar falando Deixa eu ver quem é Por que eu não posso ver? Meu, desculpa aí, tá? Minha ex tá aqui em casa E ela não para de falar do meu lado aqui Que é estragar todo o nosso negócio Estragar o quê, João Felipe? Ah, não, desculpa Você sabe como é que é? É estranho Mas é o que tá acontecendo Então Não vai se f*** Isso, isso aqui não é ela, tá? Você vai ficar me xingando Ai, Camila Você tá louca Ai 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 Você bateu em mim que sabe merda Me bolada de novo? Não vai Então cala a boca Mas cala a boca Olha o que você tá falando Eu não posso ter uma amiga mais agora Falar desse jeito de mim pra ela Que você tava gritando no fundo de xingar a minha Ela tá atrapalhando Ah, vai a merda Mas você tá falando que a Camila está no fundo gritando xingando ela Para você de gritar De me bater Você tá me engredindo Deixa eu ver quem é Não vai ver quem é Para Deixa eu ver quem é Mas o que você quer saber o que é, Jesus amado? Por que você quer saber o que é, Camila? Não, me dá um motivo Fala a boca Para de gritar Mas você tá ficando retardado Ó, desculpa, tá? Você entendeu Você sabe a cena como é que é Ela tá aqui em casa Ela não para de mexer o saco Para de ficar falando de mim, velho Meu Deus do céu Mas você não para de falar de mim Ó, perdeu Ela fica gritando aqui Você entende, né? É louca, velho Não tem o que fazer Eu tô... Ai, ai, para Mano De falar de mim É desculpa pra ela Vai, f*** Ó, desculpa Pega ela e pronto Ela foi ter vindo desculpa pra você aqui Ela é bozinha Ela só é brava às vezes É que ela não aceitou muito o término do namoro ainda E aí é o jeito, né? O certo, na verdade, é ela sair daqui de casa E ir embora, né? Mas é isso aí É... A gente marca Passa o banho Eu te busco, então O que você tá arrumando suas roupas, Camila? Poxa a boca Camila Sai de perto de mim Sai, João Felipe Eu vou mandar mensagem pra ela falando Que mojo de você Saco Minha chata Desculpa, tá? Ó, seu cabrinho Desculpa até quando pra ela Mas eu amo a Camila Eu amo a Camila Ai, eu amo a Camila Mandei Mandei Para de arrumar tua bolsinha Cadê a outra merda da bolsa Devolve tua bolsinha Dá aqui, isso aqui Camila Volta aqui Volta aqui Volta aqui Ai, João Felipe É champanhe, vamos conversar Eu não quero falar com você Olha o que você falou Sai, tira a mão de mim Tira a mão de mim Tira a mão de mim Eu vou te bater de verdade Tá bom Bate na... Você que você tá com dor Bate na minha bunda Sai daqui Palmatório, vai Deixa eu sair, João Felipe Bate na bunda Vai Sai de perto de mim Tchau Pra mim você é a pessoa mais ciumenta desse mundo Não é ciumenta Olha as coisas que você fica falando Você não pega a menina e para quieto Que merda Olha aqui então pra menina Dá tchau aqui, ó Dá um tchauzinho pra menina O nome dela é Jennifer Camila Que que é? Dá uma trollagem Ah, legal A conversa com a menina não era trollagem Ah, não era trollagem? A outra não Lógico que era A outra não era trollagem Ah, para, velho A outra se combinou com aquela lá? Quem quer? Combinou Nem é daqui como você jogou Não, nem eu é Tá Camila Você não me trollou agora? Então eu fiz a lingança com você Não, você não se mingou E você pediu para o seu canal Tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Fala aqui Adorei o vídeo Fala aí, eu tenho o canal Eu tenho o vídeo É, eu adorei muito A outra parte que não é trollagem É sim Acaba o vídeo aí com você Ó, você me respeita Vai, tchau Eu vou embora do seu caso de verdade agora Não vai Vou Juro que não vai Vou Você tá louca? Vou Vou Sai, João Tá bom, gente É isso, João Trolou de verdade Verdadeira É Ciúmes é difícil, né, galera? Não é ciúmes É respeito As pessoas estão falando de mim Que você não pega E ela fica quieta Olha, minha lei Tá bom, galera Tamo junto Eu não vou ficar discutindo com a Camila Que o canal é dela Ela finaliza se ela quiser Se ela quiser Se ela não quiser Ela não finaliza Criança, você começou a fazer a palhaçada toda? Beijo Tchau